O que é que se passa? É o Neville. Tens de vir depressa à sala comum. O que é que se passa? O que é que se passa? A senha. Capo de Dragones. Muito bem, jovem Gryffindor. Essa é realmente a senha correta. O que aconteceu? Feitiço das pernas amarradas. Malfoy. Encontrei-o à porta da biblioteca. Ele disse que andava à procura de alguém sobre quem treinou o feitiço. Tu vales mais do que doze, Malfoy's. O chapéu do selecionador escolheu-te para Gryffindor, não foi? E onde é que está o Malfoy? Nos nojentes Slytherin. Obrigado, Harry. Acho que me vou deitar. Queres este cromo? Fazes coleção, não fazes? Encontrei-o! Encontrei o Flamel! Ouçam isto. O professor Dumbledore é particularmente famoso por derrotar o feiticeiro das trevas Grindervald em 1945, pela descoberta das duas utilizações do sangue dragão e pelo trabalho alquímico que desenvolveu-o juntamente com o seu colega, Nicholas Flamel. Eu sabia que o nome me era familiar. Albus Dumbledore Bem, estou estafada. Vou para a cama. Bem, estou estafada. Vou para a cama. Não acho que a dama gorda seja realmente gorda. Tem uma estrutura óssea grande. Não acho que a dama gorda seja realmente gorda. Não acho que a dama gorda seja realmente gorda. Não acho que a dama gorda seja realmente gorda. É uma estrutura óssea grande. Não acho que a dama gorda seja muito gorda. Querido Harry, ouvi dizer que o professor Snape te mandou procurar o orvalho noturno para a tua aula de puções. Nem acredito que ele foi capaz de pedir tal coisa. O orvalho noturno só aparece à noite e encontra-se no interior da floresta proibida. É muito perigoso para um aluno do primeiro ano. Vem ter comigo esta noite um jardim e eu levo-te ao local onde ele cresce. E assim estarás com o Hagrid. O que é que está aí? O que é que está aí? O que é isso? O que é isso? Ei, tu! Potter, não devias estar na sala comum de Gryffindor? De certeza que eu vi alguém andar por aqui. Ei, tu! Locomotor Mortis! Ora, ora! Harry Potter! Ei, tu! Tem de ir ter com o Hagrid. Hum, de certeza que eu vi alguém andar por aqui. És tu, Harry. Espaixa-te! Temos de nos pôr a caminho. Certo. Agora ouve com atenção. Porque o que vais fazer esta noite é perigoso. E não quero que ninguém corra riscos. Há um unicórnio na floresta que está muito frito. Já é a segunda vez esta semana. Na quarta-feira passada, encontrei um morto. Será um lobisomem que está a matar os unicórnios? Não são suficientemente rápidos. Não é fácil apanhar o unicórnio. São criaturas mágicas muito poderosas. Nunca soube de nenhum que tivesse sido ferido até agora. E se a pessoa ou coisa que feriu o unicórnio nos encontrará primeiro? Nada do que existe na floresta vos pode fazer mal se estiverem comigo. Então, muito bem. Sigam-me. Não é fácil. Defendo! Defendo! Um grame de feiticeiros! Tronsi Aldrich. Vamos! Defendo! Defendo! O que é isso? 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 O que é isso?